Então a dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é essa sala de jantar em que o personagem principal é a madeira. E assim como o Bruno falou, não é preciso a gente colocar a madeira exatamente do mesmo tom, da mesma cor. Até porque a madeira é uma matéria-prima natural, então é muito difícil a gente pegar exatamente o mesmo lote, a mesma textura, a mesma tonalidade. Enfim, aqui na mesa de jantar a gente optou por uma mesa retangular, toda na madeira. É uma madeira mais homogênea, mas o bacana é que o tom da madeira da mesa está conversando com o tom da madeira da cadeira, que está conversando com o tom da madeira do aparador, aqui como móvel de apoio, e das costas do sofá também. As cadeiras também estruturam em madeira maciça, o detalhe vai ficar para o encosto delas, que está numa palha sextavada, e o tom claro no assento que está estofado num linho cru, num linho mais neutro. Aqui, no outro canto da sala, a gente colocou um aparador, que ele vai servir como móvel de apoio, como se fosse um buffet para você colocar taças, bebidas, enfim. É um aparador em formato bandeja, que a bandeja já é acoplada no móvel, e a gente colocou uma madeira louro frejó. O frejó é mais ramificado, ele é mais heterogêneo, dá para você ver os veios da madeira em diversos tons. E é muito bacana porque um tonzinho do frejó vai conversar com um tom da mesa, que conversa com o tom da cadeira. Então, o aparador de sofá, que ele é um móvel mais baixo, ele serve para ficar nas costas do sofá, para dar esse acabamento, para dar esse apoio. Então, aqui é um ambiente integrado, o jantar, com a sala de TV. Nós fazemos em diversas medidas. Ele está numa madeira louro frejó, com os detalhes do pé em onix, que é um acinzentado, um grafite, mas também o metal a gente consegue personalizar de outras cores para vocês. Então, esse é apenas um dentre tantos outros ambientes, dentre tantos outros estilos que nós temos aqui no nosso showroom. Então, vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Continue nos acompanhando na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Móveis Decorações.